Vitória, a rainha do Reino Unido durante quase 64 anos, em uma época de intensas transformações sociais, com certeza marcou uma era, tanto que após a sua morte, o período ficou conhecido como Era Vitoriana, justamente porque a rainha eternizou a imagem de soberana sólida, digna e confiável. E hoje, aqui na Fatos Desconhecidos, te conto tudo sobre a intimidade de Vitória e as fases marcantes do reinado dela, que foi o segundo maior da história do Reino Unido. Eu sou Maurício Santos e seja muito bem-vindo. Alexandrina Vitória Regina, ou simplesmente Rainha Vitória, como é mundialmente conhecida, nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1819. Mas, apesar de ter nascido em berço de ouro, no palácio de Kensington, já que era filha de Eduard, o duque de Kent, e de Vitória de Saxe Coburgo, uma princesa germânica, a infância da futura soberana foi um período um tanto quanto conturbado de sua vida. Isso porque, já de início, aos oito meses de idade, Vitória perdeu o pai. Com isso, a sua mãe devastada com a morte do marido, Vitória precisou ser cuidada por uma governanta, o que, de certa forma, não foi tão ruim assim. Para contextualizar a história, o pai da menina era o quarto filho de George III, ou seja, ela era a quinta na linha de sucessão ao trono. No entanto, tinha três tios idosos à sua frente. Por isso, quando seu pai morreu, suas perspectivas de se tornar rainha eram muito boas. E a baronesa Lezen, a governanta, ao saber disso, não perdeu tempo. Com o objetivo de tornar a pequena Vitória uma rainha que mudasse os rumos do Reino Unido, a governanta ensinou tudo o que pôde e mais um pouco. Isso incluía alguns idiomas, como alemão e francês, além de aritmética, desenho e música. O que fez com que, mais tarde, Vitória se mostrasse uma criança extremamente artística e sensível. Apesar de ser considerada uma durona por muitos. O que refletiu, é claro, no seu reinado. Poucos anos aí mais tarde. Um fato curioso é que Vitória aprendeu pela primeira vez sobre seu futuro papel como uma jovem soberana durante uma aula de história, quando tinha 10 anos de idade. E de acordo com um relato da governanta que estava dando a aula, a menina reagiu de forma séria e determinada. E disse, eu serei boa, após ter uma prévia do seu futuro. E a verdade é que a previsão da menina estava mais do que certa. Tanto que a duração de seu reinado só perde para a rainha Elizabeth II, com um ano e poucos meses de diferença. Mas como Vitória se tornou rainha? Bom, foi um processo rápido, mas foi. Depois da morte de dois tios, a moça se tornou herdeira do rei William IV, o último na linha de sucessão. Mas nessa época ela era uma adolescente. E com a rebeldia típica da idade somada às regras restritas do sistema Kensington, Vitória se tornou cada dia mais difícil de lidar. E com isso, começou a escrever um diário que dá muitos detalhes sobre sua vida. Especialmente antes de se tornar rainha. Inclusive, a ideia de escrever como forma de desabafar sobre suas angústias e pensamentos também foi uma sugestão de sua governanta, uma figura essencial na vida da futura soberana. E quando eu digo futura soberana, é futura mesmo, viu? Aos 18 anos de idade, Vitória foi coroada rainha do Reino Unido, após o falecimento de seu último tio. E acredite se quiser, o primeiro pedido dela como rainha foi uma hora sozinha, o que sempre foi negado a ela até aquele momento. E a partir disso, ela se mudou para o Palácio de Buckingham, que foi a sua residência oficial em Londres. Agora você lembra o que eu disse sobre a personalidade forte na infância? É. Acontece que, com o tempo, foi ficando cada vez mais evidente isso. A rainha Vitória começou a exercer suas vontades antes mesmo da sua coroação, ordenando que a mãe fosse dormir em um quarto distante do dela. Como você deve imaginar, o relacionamento dela com sua governanta era bem melhor do que com a própria mãe. Isso porque, na infância de Vitória, sua ambiciosa mãe se aliou a John Conroy, um membro da Casa Real que aproveitou a chance de ganhar poder e influência por meio da futura rainha, fazendo com que sua infância fosse infeliz e muito, muito rígida. Inclusive, logo, quando se tornou rainha, Vitória baniu o homem de seus aposentos públicos. A rainha foi coroada em uma cerimônia luxuosa na Catedral de Westminster e com mais de 400 mil pessoas que foram ao local para prestigiar a nova soberana. A ascensão dela ao trono foi muito popular. O fato é que pouco se sabia sobre Vitória, mas nas primeiras semanas de reinado, suas ações foram amplamente discutidas. Inclusive, multidões e simpatizantes compareceram às primeiras aparições públicas da nova comandante real, que sempre foram regadas de muita simpatia por parte da rainha. Aos 20 anos de idade, Vitória se apaixonou pelo primo de primeiro grau, o príncipe Albert, com o qual se casou em 1840 e, mais tarde, teve nove filhos. Inicialmente, ela fez questão de afirmar sua autoridade sobre o marido, até mesmo escolhendo a casa de Albert para ele. No entanto, com o tempo, Vitória abraçou o papel de esposa submissa, o que era muito comum naquela época, quando as mulheres eram vistas como naturalmente inferiores e dependentes dos homens. Assim, a rainha confiou cada vez mais em Albert, em questões políticas, particularmente em relações exteriores. De modo geral, ele se tornou rei em tudo, exceto no nome, formando uma espécie de monarquia dual. Inclusive, o casal foi o primeiro da família real britânica a morar no palácio de Buckingham, e os dois ficaram conhecidos como um modelo ideal de família, especialmente pelos hábitos simples e puritanos. Sem escândalos e com nove filhos, era uma transformação radical na imagem que se fazia da monarquia. Porém, nem tudo era flores. A rainha, que costumava andar de carruagem aberta, foi alvo de oito tentativas de assassinato durante sua vida. Mas, por qual motivo? Na verdade, nenhum. Todos os agressores da rainha trabalharam sozinhos, e na época, foram considerados doentes mentais. O fato é que, ao longo da história, sempre percebemos inúmeros ataques a presidentes ou reis. Nesse caso, por ser uma mulher no comando do Reino Unido, os agressores se viram no direito de protestar, o que, logicamente, teve sua consequência. Para a surpresa dessas pessoas, sob o reinado de Vitória, a Grã-Bretanha experimentou uma expansão sem precedentes na indústria, construindo ferrovias, pontes, esgotos subterrâneos e redes de distribuição de energia em grande parte do império. Além disso, durante esse reinado, houve avanços na ciência e na tecnologia, tudo com o incentivo da rainha. O fato é que, embora o poder soberano estivesse em declínio, Vitória se mostrou uma monarca que tinha um alto nível de prestígio e que estava preparada para dominar os detalhes da vida política, além de exercer uma influência muito importante. Foi durante o governo de Vitória que a ideia de o monarca permanecer acima dos partidos políticos começou a se desenvolver. A própria rainha nem sempre foi a partidária, mas aproveitou a oportunidade para dar suas opiniões que, às vezes, eram feitas com muita intensidade, se é que me entende. Embora a rainha fosse conservadora em alguns aspectos, como na situação em que ela se opôs a dar às mulheres o direito de voto, ela sempre pensava e realizava algumas medidas para melhorar a situação dos pobres, além de apoiar muitas instituições de caridade envolvidas na educação, hospitais e outras áreas, por exemplo, o que era seu papel. Mas o fato é que, durante a Era Vitoriana, o Reino Unido expandiu suas colônias para a África e a Índia, além do Oriente Médio e regiões da Ásia. E como consequência disso, a Inglaterra se tornou a nação mais poderosa do mundo. Em seus últimos anos, Vitória se tornou o símbolo do Império Britânico. Inclusive, os jubileus de ouro e de diamante, uma homenagem para celebrar 50 e 60 anos de ascensão, da rainha, foram marcados com grandes exibições e cerimônias públicas. Mais tarde, apesar da idade avançada, Vitória continuou seus deveres enquanto conseguiu e morreu na ilha de White, em 22 de janeiro de 1901. Após um reinado que durou quase 64 anos. Até então, o mais longo da história britânica. A verdade é que a rainha Vitória restaurou a dignidade e a popularidade a uma coroa manchada. E por isso, ninguém nunca questionou seu alto senso de dever ou sua honestidade transparente. De fato, Vitória era dona de uma simplicidade invejável. Além de sua grande percepção sobre os problemas alheios. Sua ética e personalidade rígidas se tornaram sinônimos da época. E foi isso que fez com que ela se tornasse uma das mulheres mais influentes da história. Assim como a rainha Elizabeth II. Mulheres que, dentro das limitações de suas épocas, acabaram fazendo história e marcando gerações. A era vitoriana está aí para provar isso. Bom, e não deixe de visitar o nosso novo projeto aqui no YouTube, a Fatos Nerd. Se você curte assuntos envolvendo cultura pop, aquele é o lugar certo para você, hein? Contamos com a sua inscrição e eu espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a rainha Vitória. Um abraço, fique com Deus e... Tchau!